Oi amigos, tudo bem? Vamos abrir os recebidos da ScolarOffice 2024? Talvez você aqui do YouTube não saiba, mas eu fui embaixador da feira esse ano, então eu criei muito conteúdo para a própria feira ScolarOffice e em consequência eu ganhei bastante coisa dos expositores, da própria escolar, enfim, teve bastante coisa, inclusive esse vídeo vai ser aqui no YouTube porque eu consigo fazer um vídeo mais longo e consequentemente mostrar tudo com um vídeo só. Se fosse em outras redes sociais eu ia ter que fazer várias partes, enfim, eu não estava afim disso, então vai ser um vídeo bem legal, bem dinâmico e eu consigo mostrar com detalhes. Então bora lá, vou abrir, meio aleatório, assim a sacola que estiver mais perto de mim vai ser a que eu vou mostrar para vocês. E eu vou começar mostrando, na real, o mapa da feira para vocês verem o tanto de coisa que tinha lá, muito gigante, esse aqui o pessoal da própria escolar preparou para mim, e tem várias bolinhas, tá vendo? Eu vou mostrar de perto. Tem várias bolinhas marcando os estantes que eu precisava visitar no meu tour, né? Cada embaixador ficou responsável por uma lista de 30 estantes. Sim, 30 é muita coisa, porque assim, olha o tamanho da lista, dá para ter noção pela lista? Mais do que pelo próprio mapa. E assim, tinha muita gente expondo lá, muitas marcas. Então assim, cada embaixador ficou responsável por 30 dessas marcas, e a gente foi passando de stand em stand gravando vídeos lá dentro. Inclusive, se você quiser ver esses vídeos, né? Esses stories, tem lá no perfil da Escolar Office, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link direto para esses dias de escolar, né? E a cada de um embaixador fez um vídeo, eu fiz no segundo dia. Então tá lá bonitinho nos destaques do perfil da Escolar. Aí se vocês quiserem acompanhar a minha cobertura, eu vou deixar aqui explicado direitinho o perfil do Instagram oficial da Escolar, e vocês conseguem ver tudinho lá que eu criei de conteúdo, assim, bem na hora mesmo, né? Eu já fui gravando e já postando, foi bem loucura, a gente correu muito, mas deu tudo certo. Vou começar agora mesmo os recebidos. Certique, olha essa sacola, não consigo nem aparecer na tela direito junto com a sacola. Muito gigantesca. E aí dentro, para quem não sabe, a Certique é um comércio de importação de material, e eles são responsáveis por algumas marcas que estão aí no mercado bem conhecidas, vocês vão ver agora, porque elas são divididas em caixinhas individualizadas. Ó, dentro desse sacolão vieram três caixas, olha só. E aí veio uma da CIS, outra da UNI, que é a antiga UNIBOL, agora é só UNI, e essa outra da Estabilo. Aí veio tudo dentro desse sacolão. Então vamos lá, dentro da caixa da Estabilo. Deixa eu abrir para vocês verem como tá bonitinha. Olha. Marca texto Estabilo Boss, na cor preta. Estabilo Boss, só que agora azul pastel. Ah, de ponta fina, Estabilo de ponta fina. Estabilo Swim Cool. A Pay 68 Brush, nesse caso. Então esse foi o recebido Estabilo. Adorei. Várias coisinhas. Próxima caixa que eu vou abrir é essa da UNI. Eu gosto, amo essa estética, né? Ó, vejam minha roupinha toda preta, né? Veio uma emote. Essas são canetas hidrográficas de ponta fina. Tem esse corpinho aí, como é branco, fica meio estourada, né? Ah, essa é a Eye. Uma caneta com a tinta bem mais... Um fluxo de tinta maior, bem pigmentada. Muito boa essa Eye. Caneta de ponta fina Nanquim, agora. Famosíssima, né? Caneta gel, a Uni Signo. Que são as canetas de gel que eles têm com glitter. E veio também uma posca nessa cor lindona aqui. Um verde-água, assim, turquesa. Bem linda. E essa foi a caixinha da Uni. Agora, a da Cis é ao contrário, né? Completamente oposta. Toda branca a caixa agora. Já existiu toda preta, igual a Uni. Gostei. Deu um contraste, né? Entre as marcas. Marcador permanente. Lápis com macaquinho preso na ponta. Fita corretiva. Borrachinha de queijo. Caneta gel. Cis Pentone, que vieram três unidades. Vermelha, azul e preta. Cis Spiro. Também em kitzinho. Com as cores principais. Cinco canetas. Cola em bastão. Amei. Essa linha Move é bem legal. Tem essa estética, assim, degradê. É muito boa essa linha. Blocos adesivos, né? Notas adesivas. Marcador. De base de álcool. E carimbinho. Estou bem pertinho. Esse que eu fiz. É carimbinho de sorvete. E assim finalizamos os recebidos da Certique. Com essa caixinha da Cis. Próximo recebidos que eu vou mostrar é o da Lillipop. É Lillipop carimbos. Obviamente carimbos, né? Que elas têm. Eu uso há muitos anos já os carimbos da Lillipop. Desde que o meu perfil era o Bujo do Lucas. Eu já conhecia e usava muito esses carimbos. E aí eu passei no stand. Conversei com o pessoal da marca. Inclusive contei sobre isso, né? Sobre essa história. Porque eu amei que eles estavam na minha listinha de expositores. E aí ela deixou. Eu escolhi alguns carimbinhos lá na hora. E eu escolhi esses três. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é de números. Muito fofinho. Esse de gatinho. Muito fofinho também. Olha só. São gatinhos com moods do dia. E esse daqui. Que é uma collab que eles fizeram com a Remoni. Olha só que bonitinho. São frases assim. Dá pra colocar em álbum de fotos e tal. Sabe? Pra um monte de momentos especiais. Que eu não sabia nem que existia. Mas é uma escova de limpeza. Então dá pra limpar os carimbos aqui. É o mesmo conceito da carimbeira. Que é onde tem a tinta. Só que é o contrário. Não tem tinta. É pra você limpar a tinta do carimbo. Agora os recebidos da atriz. Vem nessa eco bag super fofinha. Deixa eu pôr pra trás pra vocês verem o tamanho dela. Eco bag bem. E aí eles entregaram, ó. Isso aqui é uma das bolinhas de exercício. Sabe? Assim. Você faz força e fica... O fisioterapia da mão. Muito fofa. Aí tem essa estética aqui de smile. Tá vendo? Ele tem esse conceito de produtos fofos, ó. E olha a sacolinha bastão. Formato de astronauta. Borrachinho em formato de morango. Apontadorzinho. Dando risada, ó. Tipo chorando de rir. É um apontador. Tem dois espaços aqui, né? Pra lápis tradicional e jumbo. Várias canetas em estética bem nos dois mil, assim, fofinha, com adorno. Bloquinho de notas adesivas. Também lilás, compadriculado. Mais bloquinho. Só que esse aí tem formatinho, né? De flor, rostinho e tudo mais. E uns adesivos bem poucos. Tudo a ver com as novas coleções. Agora eu vou mostrar os recebidos da Magnolia. A gente passou lá dois dias diferentes. Um dia foi no tour, né? Que eu tava fazendo. O dia seguinte, o pessoal falou pra gente passar lá no final do dia. E aí nós voltamos. Então por isso tem bastante coisa aqui dentro. A primeira coisa que eu vou mostrar é esse planner aqui. É de 2024. Então eu acho que eu não vou nem ter tempo de usar. Mas eu acho que a ideia aqui era mais dar uma estética do que é o produto, né? Pra quem tiver interesse ali de comprar com ele, fazer negócio. Acho que era mais como uma amostra grátis, assim. Não muito pro uso. Porque 2024 tá no fim. E como o John foi comigo, obviamente, me acompanhou e tudo. Ele também ganhou uma sacolinha. E dele também veio um planner igual, 2024. Mudando a estampa, né? Da capa. Olha só. E aí veio esses dois aqui. E aí, no dia seguinte que eu comentei, nós voltamos lá. E ela falou que eu pude escolher o que eu queria. E aí eu escolhi planners também. Só que agora não da capa. Porque eu consegui usar quando eu quisesse. Ela falou que eu escolhi um pro John também. Aí eu escolhi esses dois. São da mesma coleção. Aí esse aqui amarelinho, ó. Esse do Hoje Não, na capa. E aí nesse daqui, ó. Tá vendo? Rindo de nervoso. E atrás tem um cacacá, inclusive. Aí ela também deu dois bloquinhos, tipo checklist, pra gente. E ainda veio esse planner, assim, mini planner anual, sabe? Que aí tem a visão de cada mês. É bem fininho, ó. É bem pra organizar uma visão mais geral. Não tão detalhada. E aí aproveitando esse assunto de marcas que fizeram um cafezinho pré-feira. Então no segundo dia de feira, o café foi lá na Polibrasa. A gente também foi convidado a participar desse café. A gente acabou chegando atrasado. Mas deu tudo certo. Deu pra conversar super bem. Entender a marca. E já fizemos um tour exclusivo lá com a Zeny. E aí de presente ela me deu essa pasta preta aqui. Bem legal, bem útil. Eu gosto muito desse formato envelope, assim, né? Com o botão. Acho bem útil pra guardar artes e tal. Faço os trabalhos, faço os posts que vocês veem. E eu guardo nesse tipo de pasta que é mais fácil de acessar. E aí ela me deu também, o meu favorito do lançamento foi esse estojo. Olha só. É tipo aquelas jaquetinhas puffer. Metálico, prateado. Aí a logo da Poli vem aqui no meio, né? Nessa... Como se fosse uma bolachinha de borracha. E aí ficou bem fofo. E o zíper combinando. Verde fluorescente também. Achei lindo esse estojo. Lindo, lindo. E aí ela separou um lá pra mim. E eu ganhei. Agora recebidos da animativa. Eu amo essa marca de cadernos. Eles ganharam o meu coração. Desde o começo do ano eu fiz público com eles. Lá em janeiro, no Volta às Aulas. Eu já me apaixonei pelos cadernos. Só que agora eles lançaram umas coisas, gente. Essas são surreais. Vou mostrar pra vocês. Começar por esse caderno da Disney. Olha só. Tá valente aqui. Os Efezinhos de Toy Story. E assim, gente. Vocês estão preparados. Gente, a estética desse caderno é a coisa mais linda. Essa é a folha de guarda, né? Assim que a gente abre a capa. E aí em cada folha tem seu personagem, ó. Relampo Marquinho. Tem a Alegria de Divertidamente. Mike Wazowski, a Tatooine. Enfim, ó. Vários. É do lado oposto aqui já são outros. Tá vendo, ó. Onde eu passei. Vários personagens da Disney. Simplesmente amei esse caderno. Ele é lindo. De capa a capa. Assim, ó. Tem desenho em todas as folhas. Aí a gente também ganhou esse aqui do Wally. Aí ele já é espiral. Também lindão. Onde está o Wally. E aí as folhas aqui já são mais simples, né? Folha tradicional. Mas tem uma estética lindona também, ó. Folha aqui do bolso, né? De papel. Você já consegue fazer aquele joguinho de onde está o Wally. Dá pra procurar aqui. Né? Bem característico do desenho. Aí a folha dos dados também. Super decorada. Caderno belíssimo. E aí, além de caderno, tinha aquelas maquininhas, sabe? De garra, de pegar as coisas. E aí eu consegui pegar este copo aqui. Na animativa, eles também são responsáveis por uma marca que chama Carioca. Que é marca de escrita, né? Lápis, borracha, giz de cera. E aí eu consegui pegar este copo aqui, ó. De material reciclável. Aí eu consegui pegar este copo aqui de material reciclado. E o John conseguiu pegar esta garrafinha aqui. Uma squeeze também da Carioca. Muito fofa. Aí a gente ganhou também caderninho e brochura com os pastel. Coisinha mais linda. E várias canetas. Inclusive, essa daqui, ó. Que é apagável. E várias canetas aleatórias, assim. Bem legais. Pra gente conhecer um pouquinho de cada material da Carioca. Próxima sacolinha é da OBI. A OBI tem muitos estojos. Inclusive, o lançamento deles me impressionou muito nessa feira. Que é este estojo aqui, ó. Ganhei o estojinho lançamento. É um estojo com reposicionamento de abas através do sistema de discos. Então a gente tira. E consegue conectar isso aqui depois, né? Ou até trocar. Escolher outro tipo de aba, outro tipo de estojo. E conectar aqui no lugar, ó. Tá vendo? Aí tem, ó. Tipo, o estojo dentro do estojo preso. Eu posso desconectar, conectar outro. Deixar vazio também, cheio de coisa. E usar até como mochilinha. Porque ele tem uma alça que é vendida separadamente. Aí você consegue acoplar nele no estojo. E transformar ele numa mochilinha, né? Uma bolsa lateral. Além disso, nós ganhamos também essas duas necessarizinhas. Aqui dentro de toquinhas. De um tecido muito gostoso de passar a mão. É tipo uma camurça. E é uma camurça cintilante. A câmera não vai dar pra ver exatamente, ó. Aqui dá pra ver. Outro estante que me presenteou foi o da Unisou. Eles já são parceiros antigos aqui do meu perfil. E aí eu passei lá pra buscar essa sacolinha. E aí tá cheio de coisas de papelaria, obviamente. Eles têm muitas coisas, né? Muitos produtos aleatoríssimos, assim. Utilidades. Coisas muito lindas, muito fofas. Aquela estética kawaii, sabe? Uma coisa bem japonesa, super legal. E aí, ó. Um bloquinho de notas de gato. Mas minha cara é impossível. Eu amo. Inclusive, Caetano, está aqui, ó. Toda hora subindo na mesa, ó. Homenagem pra você, filho, esse bloco. Veio cartelinha de adesivo. Um caderninho brochura. Muito fofo. Ele tem um aspecto de aquarela. Tá vendo? Umas pinceladas, assim. Muito lindo. E esses cadernos aqui, ó. Que são muito legais. Eles têm reposicionamento de folha. Tipo fichário. O arame deles abre. E aí você consegue trocar as folhas de lugar. É bem legal. Bem tecnológico. E é uma espiral meio de... Parece um acrílico, assim. Bem transparente. Muito bonita a estética. Ganhei esses dois kits de caneta aqui da marca Onda. Um cara me abordou enquanto eu fazia arte no painel da feira escolar. E aí ele falou se podia me presentear com esses kitzinhos aqui. Achei a coisa mais fofinha. São marcadores de tinta acrílica. E vem nessas cases super fofas. Tipo maletinha, ó. Vou fechar pra vocês verem aqui. Aí você fecha aqui, ó. E aí fica assim. Tá vendo? Achei muito legal. Muito fofo. E adorei que ele me abordou. E me presenteou com esses aqui. Vou testar e digo pra vocês o que eu achei. Qual foi a minha impressão dessas canetas. Também ganhei esse caderno aqui lá da Jandaia. Esse é o Jandaia. E A é um caderno com inteligência artificial. Eu consegui testar lá o aplicativo. Mas vai ser lançado só em outubro. Então quando for outubro eu volto com mais informações. Mas belíssimo esse caderno. Amei. Agora outro sacolão gigante. Que é da marca Like. Eles são uma das marcas que tem licença da Turma da Mônica. Então os produtos dele tem muita essa estética. E os brindes sempre tem a ver com a Turma da Mônica. Como por exemplo esse lápis de cor da Turma da Mônica. A coisinha mais linda. Inclusive da Like tem muita coisa. Então eu vou passar bem rapidinho pelos itens. Pra não ficar muito longo o vídeo. Marca página de fita. Aqueles que você consegue marcar o texto do livro. Fita decorativa. É igual o corretivo. Fita só que ao invés de ser branco. Ele tem desenhinhos pra você decorar. Tesoura zig-zag. Tem várias pontas inclusive. Você consegue usar o mesmo cabo. Trocar só a ponta pra ter o corte diferente. Caneta marca texto de ponta dupla. Marca texto e também tem uma ponta fina pra você escrever. Tipo duas em uma. Marca texto em fita. Mesma coisa. Parece uma fita corretiva. Mas ao invés de apagar o texto. Ele destaca o texto. Esse é neon. Lapiseira mágica. Que é aquela lapiseira com aquele pigmento infinito. Tipo um grafite infinito. Ela é retrátil. E aí tem aquela ponta que não precisa trocar. Apontar nem nada. Dura muito, muito tempo. Um estojo. Tipo puffer também. Bem fofinho. Marcador com duas pontas. Uma mais grossa e uma mais fina. E aí você tem cheirinho de uva. Bloco adesivo preto. Clips pra papel. E cola glitter. Adorei. Que essa embalagem é bem pequenininha. Agora essa caixa que eu ganhei da BRW. Inclusive antes de mostrar a caixa. Eu quero mostrar esse ursinho de pelúcia. Não foi brinde diretamente. Era uma máquina de garra também. E aí tinha várias pelúcias assim. E o John conseguiu pegar esse ursinho fofo. É um cachorrinho que é a marca mascote da BRW. E ele conseguiu. A gente tentou umas 3, 4 vezes. E aí ele conseguiu pegar o cachorrinho fofo. E agora vamos à caixa. Já adianto que tem bastante coisa também. Então eu vou tentar ser mais rapidinho. Igual eu acabei de fazer com a outra. Apontadores muito fofinhos. Esse é de panda. Eu acho que esse é um cocôzinho. E esse outro aqui é um cachorrinho. Ou uma raposa. Enfim. Algum bichinho fofo. Caneta de panda squishy. Que aperta. Muito gostosa. Inclusive muito, muito bom. Isso aqui é muito satisfatório de apertar essa caneta. Aí tem uma caneta de koala. E é aquela caneta com um monte de cores. Então acho que tem 10 cores aqui em uma caneta só. Muito legal. Porque aí fica. Borracha de dinossaurinho. Canetinha hidrográfica que vem dentro de uma lata. Achei o máximo isso aqui também. Canetinha hidrográfica vai e volta. Então não estraga. A criança pode apertar no papel que não amassa a pompa. Ela entra e sai da caneta sem estragar. Muita caneta diferente. Bem fofinha essa estética. Tá vendo? Com diamante. Com cara de gatinho. Zebra. Muita caneta. Marca texto. Enfim. Esse kitzinho aqui ó. De caderno com caneta. Caneta de 10 cores. Igual aquela que eu mostrei antes. Só que agora vem no kitzinho assim. Com o caderninho junto. A gente também passou nesse stand aqui da AC Bag. E aí a gente ganhou dois estojos lá. Um pra cada um. Pra mim e pro John. E aí ó. Foi um azul. Bem bonito. Parece um jeans. E esse cinza aqui ó. Que também ó. Tem um tecido. Parece um moletom assim. Muito bonito. E pra finalizar. Essa sacola que é da própria Escolar. Tá vendo? Escolar Office. Mas o que tem dentro é da Fizz. A gente ganhou várias coisinhas da Fizz. Esse vai ser o último. Mas assim não é o menos importante pelo contar. Porque é um recebidão. Eu amei. Ela deixou eu escolher o que eu quisesse do stand. E aí as minhas escolhas foram. Esse estojão aqui. Sem pênis. Quadriculado caramelo. Olha que coisa mais linda esse estojo. A gente ganha um pãozão. Mostrar dentro pra vocês. Olha só. É muito bom o acabamento. Super reforçado. Forro. Amei. Lindo, lindo. 10 de 10 esse estojo. Coisa mais perfeita. Escolhi também esse transparente. Que chama cristal. Essa estética aqui. Você consegue ver o que tem dentro do estojo. Ele tem uma aba arco-íris. Também vem com um pão-pãozão. Um kit de necessaires. É uma necessaire grandona. Tipo uma bolsa. Tá vendo? De alça. E dentro tem três necessaires pequenininhas. Também nesse estilo cristal. Dá pra ver tudo o que tem dentro. E por fim. Eu peguei essa shoulder bag aqui pro John. Que ele adora shoulder bag. E aí eu escolhi essa daqui preta. Também cristal. Tá vendo? Dá pra ver tudo o que tem dentro. Mas os acabamentos. A alça. Tudo pretinho. E é isso meus amigos. Esses foram meus recebidos. Da Feira Escolar. Espero que vocês tenham gostado. Desse formato de vídeo. Vou tentar postar mais aqui pelo YouTube. Então não esquece de se inscrever. Já aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo. pra me ajudar. E comenta aqui quais foram os seus recebidos favoritos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.